Eita, mas que briga feia da Gabi Morena com Mané Paixão Mané cobriu a nega debaixo de bofetão Gabi se fez no dente, no pé e no palavrão Logo Acabou-se o baile, apartaram a briga Ninguém conseguiu agarrar ele, segurar ele A poeira subiu, tururu igual aquele Na redondeza ainda não se viu O vícido de nylon da Gabi ficou em trapo Mas o terno de linho do Mané virou barrafo Gozado quando a polícia acabou com a confusão Uma neta vá sem calça, Gabi sem combinação Eita, mas que briga feia da Gabi Morena com Mané Paixão Mané cobriu a nega debaixo de bofetão Gabi se fez no dente, no pé e no palavrão E logo Acabou-se o baile, apartaram a briga Ninguém conseguiu agarrar ele, segurar ele E a poeira subiu, tururu igual aquele Na redondeza ainda não se viu O vícido de nylon da Gabi ficou em trapo Mas o terno de linho do Mané virou barrafo Gozado quando a polícia acabou com a confusão O Mané tava sem calça, Gabi sem combinação Não morou? Claro! Obrigada! 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 Isso é melhor! Assim que